E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tirar a falha de localização ou erro de GPS no Pokémon GO. Então roda a linheta! Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo, hein? Fala galera, Bob Naira trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nessa oportunidade pessoal, como já disse aí na introdução, vou estar ensinando vocês a corrigir o erro do Pokémon GO. Se você também aí tava na febre de jogar Pokémon GO e tentou fazer alguns esquemas com fake GPS ou coisas do tipo, aí que tá o erro, tá pessoal? Eu vou estar ensinando pra vocês aqui, chega de blá blá blá, vamos lá pro celular. Bom galera, pra consertar esse erro aqui é muito simples, tá? Possa ser que funcione pro seu celular ou não, tá? Eu tô falando aqui porque eu consegui resolver isso pro meu, eu não estava conseguindo jogar aqui no celular, somente pelo computador. E é muito simples pessoal, eu não sei se vocês tentaram instalar fly GPS, fake GPS, pra tá podendo jogar o Pokémon antes de lançarem no Brasil, tá? E foi esse aqui o erro que eu cometi, porque eu tentei, por vários motivos, tentar jogar aqui pelo celular antes de lançar aqui no Brasil, e não consegui, mas eu vou estar mostrando pra vocês como que corrige isso aqui, ó. File to detect location. Bom pessoal, é bem simples. Vocês vão voltar aqui, ó, entrar nas configurações do seu aparelho, tá? Vou entrar aqui em cima, aqui na barra. Vocês vão vir aqui até em mais. Pessoal, ó, vocês vão clicar em sobre o dispositivo. Acredito que a opção de desenvolvedor já vai estar ativa, mas eu vou ensinar a ativa aqui, que é só vocês virem aqui no número de compilação e clicar de 5 a 8 vezes, tá? No caso, a minha já está ativa, que é uma opção aqui pra você mudar algumas coisas no celular, tá? Por isso que ela vem bloqueada. E aqui embaixo, ó, desmarquem esta caixa de diálogo, tá? Permitir localização simuladas. Ou algo parecido que esteja aí no seu aparelho, tá? Nesta opção de desenvolvedor. Vamos voltar lá pro Pokémon lá e ver se foi corrigido aqui o erro. E olha aí, ó, que sumiu aqui, tá? Posso estar jogando normalmente, tá? Sem nenhum problema. Aqui tá até os Pokémons que eu já tenho. Deixa eu postar pra vocês aqui, ó. Os Pokémons aí. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que tenha ajudado aí a quem tava com esse problema. Se te ajudou, deixa o like aí que me ajuda bastante. Se não te ajudou, você já tava conseguindo jogar, deixa o like aí também pra fortalecer o canal aí e compartilhe com os amigos aí que tenham esse problema. Por hoje, eu fico por aqui. Não esqueça de ativar as notificações do sininho. Até o próximo vídeo. Um abraço do Bob e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.